Então, tenho a impressão, tenho a impressão de que estes conceitos, alguns conceitos de amostragem são subestimados, passam batidos na formação dos cientistas e na área da pesquisa clínica, às vezes não são levados em consideração, mas tem alguns aspectos que ajudam muito a compreender alguns aspectos do desenho e podem ter implicações, decisões, levar a decisões metodológicas importantes. Então, eu vou falar um pouquinho, lembrar alguns conceitos, como o que é a população, o universo, o que é a amostra, quando uma amostra pode ser considerada boa, o que é a amostragem e por que é necessária a amostragem. Então, a gente já falou em alguns outros momentos, que a população, o universo, o conjunto é todos os indivíduos ou elementos que cumprem certa característica. Então, teríamos uma população de brasileiros, uma população de crianças no mundo, mundial, ou a gente pode restringir, dependendo das características ou do interesse da pesquisa, definir certas variáveis para delimitar essa população. Uma amostra seria um subconjunto dessa população, ou de um conjunto maior. O que seria uma boa amostra? Isso é uma pergunta que não é simples de responder, mas espera que seja uma versão simplificada dessa população, que reproduzir as características básicas sem precisar ou desdenhar as necessárias, aquelas que não são relevantes para a pesquisa. Então, deve ser suficientemente simples para ser manejável, mas não tão simples que chegue a diluir os perfis específicos, as variáveis que a gente pretende medir e sobre as quais pretende fazer alguma inferência. Você considera, às vezes, você fala que um espelho da população, ou uma população em miniatura, essa é a expectativa. Então, como vocês podem ver, são ideias, são conceitos, é algo meio astrato, não é uma coisa totalmente definida, né? Então, é um conceito que é difícil de verificar, né? Vocês já podem ir deduzindo isso. A amostragem é uma disciplina que fornece as ferramentas para determinar qual parte dessa população, qual parte da realidade deve ser examinada para fazer inferências. E é que a gente faz amostragem de diferentes formas também, né? Porque não apenas seleciona alguns indivíduos, né? Não apenas a gente tem esse processo de indicar pessoas, mas também a gente escolhe um momento na vida dessas pessoas, né? Então, de alguma forma, a gente está também fazendo uma amostragem na vida das pessoas, né? Tanto que existem bastantes análises também repetidas, né? Também, uma medição acaba sendo, por exemplo, de um indicador bioquímico no sangue, acaba sendo uma medida de uma amostra de toda a sangue, né? A gente não precisa testar o sangue completo para medir a glicemia, né? Ou um biomarcador. A gente precisa de uma amostra, né? Mas assumimos que essa amostra representa a toda, todo o sangue da pessoa, né? E também que essa medição do tempo representa, né? Porque estamos falando de... Estamos já pensando num conceito bastante mencionado, né? Que é a representatividade. Quais são as tarefas de uma pessoa que faz amostragem, né? Em espanhol, amostrista. Eu ainda não vi a palavra em português, acho que o maior que será amostrista, né? Não sei se alguém souber como se falaria em português, né? Mas se a pessoa, né? No caso, um cientista que está de plantão tem que fazer uma amostragem, né? Tem que definir um método para selecionar amostra. Estimar qual seria o tamanho da amostra que precisaria. E também os procedimentos estatísticos aos dados que são coletados para realizar alguma inferência. Então, como é que localizamos esse processo de amostragem dentro de uma pesquisa clínica? Lembremos que é uma atividade que tem como finalidade gerar conhecimento, né? Por isso se fala com atividade com a finalidade cognoscitiva. E em saúde, né? Em epidemiologia, saúde, em geral, a gente identifica um problema, tem que formular ele bem para deduzir ou encontrar ou estabelecer ou formular uma pergunta clara e bem definida. Então, formular o problema de forma clara, a pergunta sai, né? De forma natural, bem definida, e ela já envolve uma identificação de qual a população de interesse ou algo, né? Quais são as variáveis de interesse, incluindo a dependente, independente, né? O desfecho, né? A exposição no tratamento. E já induz também como poderia ser a abordagem metodológica, o desenho, né? Definidas, né? A população, as variáveis, o desenho, a gente aplica a técnica de amostragem. Muitas vezes de forma intuitiva, muitas vezes não é de forma explícita, mas a gente precisa, então, coletar, né? Selecionar, se há pessoas, momentos na vida dessas pessoas ou amostras, né? Tecidos para avaliar as variáveis de interesse, analisar e obter resultados válidos e precisos, né? Quando falo preciso, você já pensa em ausência do vejo aleatório, né? Que se mexiga aumentando, tendo um suficiente tamanho da amostra, né? O suficiente número de observações. Bom, um par de ideias que são ideias clásicas, né? E questionáveis, que podem chegar a, e tem sido escritos alguns questionamentos, algumas dessas afirmações, né? Mas, termos gerais, a gente, com frequência, fala de alguns propósitos descritivos e alguns propósitos analíticos nas pesquisas. Se o estudo tem um propósito, basicamente, descritivo e quer saber, né? Quer representar uma realidade, né? Uma população em função de algumas variáveis. Então, a representatividade acaba sendo uma demanda metodológica, né? Em estudos analíticos ou propósitos analíticos, Geralmente, procuram identificar associações entre variáveis. E o que se espera é que as comparações sejam válidas? Que eu possa atribuir uma diferença, né? Observada, né? Ou uma associação, né? A uma medida de algum efeito. Então, não necessariamente, para saber se um medicamento funciona, eu preciso estudar uma população que represente a toda a população onde eu vou fazer o estudo. Geralmente, não acontece. A população de estudo dos ensaios clínicos, né? Antes da randomização, geralmente não vai ser representativa de toda a população, porque geralmente são pessoas que estão em condições relativamente boas para encarar, né? Um estudo experimental, que tem um acompanhamento específico, talvez forem descartar as pessoas com comorbidades, etc. Então, isso não invalida essa mensuração de efeito no ensaio clínico. Então, por isso, se fala que aí o mais importante é que sejam válidas as comparações, né? Tem um artigo bastante provocador de Rolman, que ele fala por que a representatividade deve ser evitada, né? Esse é o título. E ele faz referência exatamente a isso que eu estou falando, né? Que muitas vezes você precisa restringir a uma população muito homogênea, que não vai representar a toda a população, para fazer comparações, né? Mas também vem esta outra questão de que às vezes a variabilidade, né? Pode ser de utilidade para identificar heterogeneidade e defeitos, também para ver, né? Em consequência, né? Que é tão generalizável essa associação, né? Mas, realmente, aí tem mais de uma pergunta, né? Uma coisa é saber se existe ou não existe um efeito, outra, né? Como ele muda, né? Como ele poderia ser aplicável, o impacto que teria uma população maior, né? Então, realmente, isso envolve, né? Essa discussão envolve mais de uma pergunta. Bom, então, além de definir a população, devemos definir qual o parâmetro que queremos conhecer em uma pesquisa. O que é um parâmetro? Um parâmetro é uma característica geral pode ser uma média de depressão arterial na população de idosos, né? Ou uma média de glicemia entre crianças, né? Mas, o que seria o resultado de combinar de alguma forma predeterminada, segundo corresponda, né? Os dados que seriam obtidos através de medição de todos os elementos da população. Uma medição sem erro, né? Sem viés. Então, precisaríamos medir a pressão arterial de todo mundo, né? Por um tempo também importante, medias repetidas, etc. Até conseguir um valor perfeito, né? Então, esse conceito de parâmetro acaba sendo algo utópico, né? Um valor que geralmente a gente na prática nunca vai conhecer, né? Até se você fizer um censo, quando você termina o censo, quando você terminar, a população já mudou, porque alguns morreram, né? Nesses últimos minutos, outras nasceram, né? Outras mudou sua situação. Então, conhecer o parâmetro acaba sendo alguma prática inviável, excepto nas simulações, né? Nas simulações, a gente brinca de conhecer a verdade perfeitamente, né? Bom, a estimação por amostragem, né? Esse problema, esse desafio, então, em si, é definir o número de elementos a ser estudados, como se seleciona, como se processa nos dados, e como se calcula o erro, né? Como se calcula, se faz a estimativa puntual e o erro, né? Então, um conceito importante, o erro de amostragem, né? Outro conceito que é interessante é de unidades de análise, né? E não confundir com o conceito de unidades de amostragem. E eu preciso saber uma coisa importante, qual é a unidade de análise? É cada um dos elementos ou sujeitos que poderiam ser avaliados, interrogados ou medidos, né? Então, se refere a essas observações que são suscetíveis de análise, né? Essa unidade mínima, unidade funcional para efeitos de análise, né? Então, em um banco de dados, seria em um Excel, né? Geralmente, as variáveis estão definidas no encabeçado das colunas, né? E os indivíduos, né? As observações ficariam denotadas, né? Nas filas. Então, as unidades de análise seriam cada uma dessas filas, né? Na prática, essa seria uma forma de ver, né? Que é diferente o conceito de unidade de amostragem, que são os conjuntos de unidades que cobrem por completo a população a se interceptar. Então, se você puder analisar pessoas, né? Seriam as unidades de análise, mas, às vezes, elas estarão agrupadas em famílias, né? E elas estarão agrupadas em blocos, talvez em bairros, né? Em cidades. E as unidades de amostragem, então, tem unidades de primeira, segunda, terceira etapa, né? Não faze, né? Que se referem, né? Essas fases se referem aos passos que se seguem até chegar, né? A unidade de análise, onde eu vou coletar as informações, né? Então, às vezes, a gente encontra conceitos como unidades de primeira etapa, de segunda etapa, né? Ou segunda fase, etc. Então, em estudos populacionais, com frequência, né? Se escolhem, às vezes, em uma cidade, se faz uma randomização de bairros, entre os bairros de blocos, entre os blocos de viviendas, né? Casas, e chegam às casas e analisam e interrogam, né? As pessoas, a todo mundo. Então, em cada uma dessas fases, né? De seleção, né? Existiria a unidade de amostragem. A última unidade de amostragem corresponderia à unidade de análise, que poderia pegar a todas as pessoas que estavam morando em casa ou algumas delas, né? O marco amostragem seria o conjunto de todas as listas, o conjunto de listas de todas as unidades de amostragem necessárias, né? Para fazer a amostragem. Bom, o que que um método probabilístico de amostragem? Então, é um procedimento de seleção, né? De indivíduos, observações, que otorga a cada elemento, vamos chamar, né? A representar elemento como e, subi, né? Qualquer elemento, todos os elementos da população uma probabilidade, né? Aqui, representar um pi, subi, conhecida de integrar a amostra. E essa probabilidade não é nula, né? Então, um pi é superior a zero para todo isso aqui, né? Então, se você chega a uma população e, por exemplo, seleciona a metade da população, assim, porque você decidiu escolher toda a metade da esquerda, e entre a direita você escolhe uma proporção deles, né? Mas de forma aleatória, né? de forma que todos tiveram alguma chance de ingressar, né? Aquele da esquerda porque foi escolhido todos, né? Então, a probabilidade de ingressar foi 1, né? 100%. E aquele da direita, uma proporção foi escolhida de forma aleatória, quer dizer, as pessoas tinham em algum momento todos tiveram uma chance de ingressar. Esse seria um método probabilístico também, né? Depois, na análise, teria que considerar, talvez, ponderar, né? Dar um peso maior àqueles que tiveram menor chance de ingressar, mas ingressaram, etc. Mas esse seria também um método probabilístico. Não seria probabilístico se eu arbitrariamente escolho um grupo e apenas esse grupo, porque eu já decidi, então, que eu vou deixar fora outras pessoas, então, elas terem uma probabilidade zero de ingressar. Então, o fato das outras terem uma probabilidade zero faz com que não seja um método probabilístico. Bom, aqui tem algumas coisas de denotação que eu acho interessante. Às vezes, os textos têm muitas denotações que podem criar uma barreira na leitura, mas realmente não vou falar de coisas muito complicadas. Simplesmente, aqui, é importante um conceito, e eu quero destacar aqui um conceito de quais seriam as amostras possíveis. dois, né? Se você tem três indivíduos e você selecionar dois, então, existem, se você decidir selecionar dois de forma aleatória, então, haveria uma, duas, três possíveis amostras, né? E eu sujeito um com o dois, ou o dois com o três, ou o um com o três. Então, são as amostras possíveis são três, né? Então, isso se refere, né? A M sub J, né? Se refere a todas as amostras possíveis, né? E existe, então, uma probabilidade de selecionar essa amostra específica, né? Essa combinação de sujeitos, né? Representada em cada um dos remes, né? M, M sub C, sub 1, sub 2, 3, né? M, J, né? Todas as amostras possíveis, né? E, lógico, entre essas amostras, então, estaria integradas por qualquer elemento, né? Sub i, né? Por elementos tipo E, sub i, e no final, né? A probabilidade de seleção teria de cada elemento e sub i, né? Dependerá de em quantas amostras, amostras possíveis ele está, Quantas amostras M ele se encontra e a sumatória probabilidades de escolher todas aquelas amostras nas quais ele está, nesse elemento é sub i. Muito bem. Então, esta é uma forma mais chique, né? de falar isso que eu estou falando, né? Então, a probabilidade de incluir esse elemento de sub i é igual a sumatória de todas as probabilidades de incluir conjuntos onde o sub i faz parte. É isso. Então, aí, algo conceitualmente fácil de entender, às vezes, as fórmulas, as fórmulas, né? Ajudam a simplificar, né? Então, a gente tem que ver, né? As fórmulas com carinho. Muito bem, aqui, um exemplo bem simples, imagine que temos 12 sujeitos, né? E temos, estão agrupados em três amostras, possíveis amostras. E, de forma aleatória, eu seleciono uma delas. Então, todos eles tinham uma chance, todos, os números de 1 a 12, todos eles tinham alguma chance de ingressar, né? Só que a chance não era a mesma para todos, né? O número 1 ia ser selecionado de qualquer jeito, em qualquer, sim, qualquer uma das amostras fosse selecionada, né? Então, a probabilidade de ser selecionado é 100%. Já o 2, 3, 4, 5, 6, né? Do 2, 6 ou 5, probabilidade de ser selecionado de cada um deles seria de 1 terço, porque apenas está em uma das amostras, né? Estamos assumindo que cada uma dessas amostras tem 1 terço de probabilidade de ser selecionado. Já o número 6, por exemplo, tem 2 terços de probabilidade de ser selecionado, né? Então, basicamente é isso, por quê? Porque se sumariam as probabilidades de seleção de cada uma das amostras possíveis onde ele está incluído. Então, essa é a forma. Neste caso, é um método probabilístico porque todos têm alguma chance de ingressar, Superior a 0. Outra coisa, Às vezes, esses desenhos assim, né? Se vêem um pouco estranhos, parecem um pouco estranhos, porque muitas vezes a gente acha que, ou talvez, porque podia haver o conceito de que é probabilístico tem que alocar, ou está relacionado com que todas as pessoas tenham a mesma chance. Não. Tem que ter alguma chance para considerar que seja probabilístico, mas não precisa ser a mesma chance. Quando tem a mesma chance, é um desenho equiproabilístico, que é diferente, né? Quer dizer que todos os sujeitos têm a mesma probabilidade de serem selecionados, quer dizer, em outras palavras, que o piso I é constante para todo isso I. Às vezes, os desenhos se envolvem em mais de uma fase, como já mencionei, né? Às vezes, se selecionam bairros e entre os bairros casas, né? Entre os casas pessoas, etc. Então, em cada uma das fases pode haver uma probabilidade de selecionar a unidade de amostragem na qual o indivíduo está, né? E a probabilidade final de ser selecionado acaba sendo o resultado em multiplicar essa série de probabilidades. Então, né? Quando as pessoas fazem uma amostragem, é interessante, é importante, né? Saber qual foi a probabilidade em cada uma das fases de incluir essa unidade de amostragem para ter uma estimativa da probabilidade final que tiveram os indivíduos de serem incluídos no estudo. E por que isso é interessante? Porque aí saberíamos, né? Se você sabe, cada um dos indivíduos que foi incluído dentro da amostra, né? Você vai poder também saber quantas pessoas ele está representando mais ou menos, né? E aí, isso é interessante, a gente já começa a pensar em aplicações como as ponderações, né? Que envolvem essa, geralmente, o inverso da probabilidade de ter sido selecionada, né? Para tentar representar toda a população. Bom, um tipo, um tipo de amostragem probabilística e equiprobabilística, mais especificamente, é a amostragem aleatórias simples, né? Que é uma definição formal, né? Seria um processo que otorga a todo subconjunto, e quando falo todo subconjunto, refiro a MJ, quer dizer, todo subconjunto de combinações possíveis de indivíduos, de um tamanho pré-definido, né? Um INI, em um somente minúsculo, a mesma probabilidade de ser selecionada, né? Então, no exemplo de três indivíduos que tem três possíveis combinações, né? de três M subjotas, se a probabilidade de cada um desses M subjotas foi exatamente um terço, né? Então, é uma amostragem aleatória simples. Existem outras formas de amostragem não-probabilísticas, né? Pode ser feita sem nenhum método definido, ou às vezes as pessoas podem até iniciar com uma amostragem de probabilística, mas no caminho acontece alguma coisa que impede, né? Aplicar, então acaba sendo, acaba me chamando isso de semi-probabilístico. Está a mostrar por cuotas, né? Que às vezes solicita aos entrevistadores que façam alguma busca de pessoas isso é frequente, né? Na rua, né? Procura entrevista das mulheres e das homens entre tais cidades e tais cidades, né? Então, às vezes é feita também essa forma de mostrar, né? Não seria probabilística, né? E também existe o que se conhece como critério de autoridade, né? de maneira que você queira estudar uma situação, né? O serviço de saúde, ah, você não pode deixar fora o hospital das clínicas, por falar alguma coisa, né? Ah, não, você não pode deixar fora tal, né? Tal instituição, né? Ou tal bairro, lá você tem que ir lá, você tem que querer estudar o problema de drogas, ah, você tem que ir a tal lugar que todo mundo sabe que lá tem que estudar isso, né? Então, isso seria também a mostrar essa forma de mostrar não probabilísticas. Eu vou colocar aqui dois probleminhas, eu vou dar três minutinhos para vocês pensarem. se duas estratégias para ser aqui, aqui estão mencionadas duas estratégias para selecionar dez dez dias do ano, né? Estão enunciadas aqui, então, vou deixar três minutinhos aqui, vocês pensando, enquanto eu vou tomar um café, e me falam se estes métodos são probabilísticos, se são equiproalísticos e qual é esse aleatório simples, né? qual desses essas estratégias são probabilísticas qual é a aleatório simples? Tem alguém que falar? Tem alguém que escrever? Chato? A primeira seria aleatório simples, professor. Ok. E a segunda? Bom, e a segunda? Parece ser probabilística, de fato. Só não sei se seria equipro probabilística, né? Veja, eu acho que os meses que seriam pelo que eu podia aprender aqui, as unidades de amostragem, né? Os meses, a seleção do mês seria equipro probabilística, todos os meses teriam a mesma probabilidade de serem selecionados. Mas, dado que os meses têm diferentes quantidades de dias, né? Então, me parece que a probabilidade de um elemento do mês ser selecionado, dos diferentes meses ser selecionado, não é a mesma, né? Por exemplo, a princípio, um determinado dia de fevereiro, dado que fevereiro foi selecionado, teria uma maior probabilidade de ser amostrado do que um dia de dezembro, dado que dezembro foi selecionado. Não sei se esse raciocínio está correto, mas pensei em alguma coisa assim. Tá 75% correto, isso é muito bom. Eu cheguei perto. Chegou muito bem, muito bem. Segunda seria que probabilística vai tirar a retirada do mês. Então, acho que, bom, não sei se está aqui bem, bem, não sei se está aqui bem, mas obrigado, Adriano, boa. Então, é bem interessante o seguinte, imagina que você tem os 365 dias do mês, do ano, 365 dias do ano, e seleciona uma das bolinhas só para escolher um mês. Né? Só para escolher um mês. Então, então, realmente a probabilidade de selecionar o mês, né, é maior para os meses com mais dias, porque tem mais bolinhas. Então, a probabilidade de selecionar o mês, vou, não escrevi aqui, né, essa probabilidade de selecionar o mês seria o N de meses, vamos chamar ele NH, ou H, simplesmente, H, o número de dias do mês, né, dividido por 365. Então, janeiro estava concorrendo, né, comprou 31, né, voler, 31 números para o sorteio. Fevereiro comprou 28, né, então, tem menos chance de fevereiro de ser escolhido. Então, aí já temos a probabilidade de selecionar o mês, CSH ou NH, dividido por 365. E agora vem um outro processo de seleção, e é dentro desse mês, né, vamos selecionar Ds, então a probabilidade vai mudar dependendo do mês, mas a probabilidade será Ds dividido por aquele NH ou por aquele H. Né? Então, como a probabilidade final é resultado a multiplicar as probabilidades de cada fase, então o NH que está no numerador se elimina com aquele que está no denominador e fica 10 dividido por 365. Então, no final acaba sendo X probabilístico também, né? Deu para entender? Quero que faça no quadro branco? Deu para entender? Então, a questão é assim, que a probabilidade do mês que tem mais dias é um pouquinho maior, mas depois de ser selecionado esse mês, se for selecionado esse mês com mais dias, a probabilidade é menor e acaba se compensando uma coisa com outra. Então, veja que em cada fase pode ser que as probabilidades de selecionar a unidade de amostragem podem mudar em cada fase. Mas no final a probabilidade de ser incluído acaba sendo um produto de cada uma dessas probabilidades. Então, nos dois casos, primeiro os dois casos são probabilísticos, os dois casos são equiproalísticos, mas apenas o primeiro é aleatório, é amostragem aleatório simples. Por quê? Olhe a definição. O processo que otorga a todo o subconjunto a mesma probabilidade de ser selecionada. E aqui você não vai ter no segundo caso, você não vai ter uma bolinha de janeiro com uma de outubro. Então, não deu não todas as combinações possíveis de dez bolinhas têm a mesma probabilidade, eles têm um subconjunto que não tem chance de acontecer. Então, essa é a definição de amostragem aleatório simples e é uma forma formal de responder por que aleatório simples a primeira, porque realmente todas as possíveis combinações podem acontecer. mas no segundo caso, não. Tudo bem? E, em amostragem aleatório simples, a probabilidade de ser a mesma no final. Tudo bem? bom, ficou claro aí? É interessante esse conceito. É, amostragem, agora, tem outro conceito que é o conceito de representatividade. É, o que que é representativo? representativo. O que que é uma amostragem, uma amostra representativa? Uma amostra representativa de procurar que apresente o mesmo grau de diversidade que a população. Eu coloquei aqui um par de trechinhos de um livro, está em espanhol, que é o livro de Silva, Luiz Carlos Silva, que eu e os que fizeram mestrado na Colômbia comigo, tenho certeza que já leram este livro. E uma coisa bem interessante, até liberador, é necessário fazer ênfase que a noção de representatividade apenas tem um alcance intuitivo. De fato, não existe uma definição formal que permita estabelecer se uma amostra concreta é ou não representativa, nem estimar o seu grau de grau de representatividade. Esta noção intuitiva, no entanto, é tão familiar que resulta muito fácil achar exemplo na vida cotidiana que ilustra em seu emprego, quer dizer, as pessoas que se algo meio intuitivo, se utiliza muito, mas não existe uma definição formal. Um conceito de representatividade amostral que existe como consenso é que amostra, o que se deve procurar que amostra siga internamente o mesmo grau de diversidade que a população. Logicamente, isso vai depender exatamente quais são as variáveis que a gente tenha interesse. Uma coisa que eu acho muito interessante disto é que as pessoas utilizam muito, muito conceito de amostra representativa. É uma coisa impressionante. Se colocam em métodos do artigo. Este estudo está alinhado em uma amostra representativa. Como eles chegaram a essa conclusão? E talvez o que eles deveriam falar, isso é uma coisa quando eu reviso um documento, participo como pesquisa, uma amostra probabilística. Então, talvez eu acho melhor falar que uma amostra probabilística, uma amostragem probabilística. É diferente você já fazer essa afirmação sobre a qual não existe uma definição formal e uma forma de verificar. Mas existe um conceito como um propósito, a representatividade. Não deixa de ser importante pensar nessa representatividade para interpretar e para entender abordagens metodológicas. E, nesse sentido, eu acho que os estudos comparativos essencialmente, implícitamente envolvem esse conceito, aplicam esse conceito de representatividade, mesmo que não exista uma forma de medir essa representatividade. Esta é uma figura que está neste artigo de 2004, de Miguel Hernández, também está no livro dele, Guadif. E ele é bem bonito, porque ele representa aqui esta figura, nesta figura, qual a população na alvo, né? A população observada tem algumas pessoas expostas e não expostas. O que eu faço normalmente no estudo coorte é comparar no estudo observacional as diferenças entre elas, entre os expostos e não expostos, e eu calculo o risco relativo, diferenças, etc. Mas a causa, o conceito de causa, e a verdade contrafactual, se refere à diferença que existiria se pudesse comparar toda a população, em uma linha do tempo, não exposto com toda a população também, em uma outra dimensão, em uma outra linha do tempo, estando exposto. Essa ideia da contrafactualidade. A gente acaba fazendo isto, da direita, em estudos observacionais. O que a gente faz em um estudo experimental? Em um estudo experimental, uma forma de ver o estudo experimental é como um processo de amostragem, onde predefinir a população de estudo, que não necessariamente seja igual a toda a população, como já mencionei, mas predefinir a população de estudo. Alocar um tratamento de forma aleatória a um grupo é como fazer uma amostragem de toda essa população de estudo, esperando que o grupo tratado seja representativo do total da população. o grupo tratado aqui em Zinsa seria um subgrupo aqui que represente o total. E o grupo no tratado também, que ficou no tratado de forma aleatória, então, seria também um subgrupo da mesma população e eu esperaria que represente a toda a população. Então, por isso, é uma forma interessante de ver esse estudo experimental, essa alocação aleatória de um estudo experimental como um processo de amostragem que permita ou que pretenda que leve a que as diferenças entre os grupos representem o que teria acontecido se toda a população tivesse sido tratada versus se não tivesse sido tratada. É um conceito bem interessante. Outro desenho no qual a gente escuta falar de representativos e também no estudo de casos e controles que, numa visão mais moderna, já falamos em outra oportunidade sobre isso, numa visão mais moderna, considerado como um método de amostragem, onde os casos da doença esperamos que sejam representados, sejam representados nos casos que foram incluídos e que os controles representem a população fonte, né? Então, já apresentei esta figura, né? Uma outra oportunidade e que esses controles esperam que sejam uma amostra que represente a população fonte. Muito bem. Minha pergunta, será que a seleção aleatória garante a representatividade? Como garantir a representatividade de uma amostra? Quais são os méritos da seleção aleatória, né? Então, garantizar a representatividade é uma coisa, né? A gente já falou que não existe nenhuma definição formal, né? Por acaso, eu posso acabar incluindo populações bem diferentes, mesmo uma amostra aleatória, simples e com tamanho amostra grande. Ainda existe a possibilidade, porque todos os subconjuntos são possíveis, né? De que fique de toda a população uma das amostras possíveis é incluir apenas crianças, ou apenas crianças de um bairro. É uma das amostras possíveis. O que acontece é que é bem improvável, mas possível é, garantizar a representatividade é uma coisa utópica. Mas, bom, existem umas ferramentas como a seleção aleatória que têm seus méritos, evitam pelo menos as distorções sistemáticas sejam deliberadas ou não e valida a estimação da magnitude do erro, que é uma coisa bem interessante, que essa seleção aleatória leva uma, ou está implícita no conceito do erro amostral, que é o que utilizamos, o que representamos quando falamos de intervalos de confiança. para chegar ao intervalo de confiança, lembrem que existe uma variança, uma variável, e uma variança de um estimador. a variança da variável, que a gente conhece como variança mesmo, que é uma média de um área que se estabelece da distância entre cada observação e a média. já falou disso, compartilhei com vocês, cada observação em relação à média, você podia fazer uma área com ele, e você faz isso com todas as observações, tira uma média, divida por n, n-1 é uma correção que se faz aí. E aí essa média de áreas é a variância, a variância que a gente conhece como variança, ou esse elevado ao quadrado, é isso mesmo, a variância. Mas, outra coisa é a variança do estimador, realmente a variança do estimador equivale ao quadrado do padrão, realmente a variança do estimador, se a variança da variável como tal da moda se refere à variação de cada uma das observações, mas a variança do estimador se refere à variação das medidas de resumo, das médias, por exemplo. Então, é análogo. A primeira é as observações individuais, o que a segunda é a distribuição de médias possíveis. Então, a verdade é que esta variança do estimador eu utilizo para eu tiro a raiz quadrada dela para ter o erro padrão. É isso. Então, é um conceito que eu achei importante vocês souberem, que isto é simplesmente o quadrado do erro padrão, mas eu utilizo o erro padrão, então eu tiro a raiz dessa medida. E o erro padrão é importantíssimo para calcular o que? O intervalo é confiança. É isso. Então, o que acontece? Esta variância, eu tiro a raiz, aí eu consigo desvio padrão, e o erro padrão é o que? O desvio padrão dividiu pela raiz de N. É a mesma coisa que eu ter pego esta variança, dividir por N e tirar a raiz de tudo. Que é a raiz de cima, a raiz de baixo, então é isso. Tem uma pequena correção aqui, que é 1 menos f, que tende a ser 1 quando a população é muito grande, então isto aqui é desprecível, f é a fração de todo o universo que eu estudei. Então, como isto tende a ser 0, isto aqui é desprecível, a maioria das vezes. Bom, e então, no erro de amostragem é pegar, tirar essa raiz dessa variança do estimador, multiplicar por alguma constante, por exemplo, 1,96, e isso é o que eu sumo ou substrato da média para calcular o intervalo de confiança. O intervalo de confiança, aqui temos um exemplo de intervalo de confiança de uma média, o parâmetro desta variável é zero, e vemos que a maioria dos intervalos de confiança incluem esse parâmetro. Quanto? Eu esperaria que se o intervalo de confiança é 95%, então 95% dos intervalos de confiança incluem nesse parâmetro. Por isso, esta é uma frase que eu gosto muito, eu falava nas aulas de análise de dados que quem estiver procurando uma frase para fazer uma tatuagem podia colocar isto. O intervalo de confiança é o resultado de uma experiência aleatória. Uma coisa bem interessante. E, geralmente, o intervalo de confiança leva implicitamente a ideia de que é um, as minhas estimativas são uma de tantas amostras possíveis, dado que os indivíduos foram selecionados de forma aleatória. Bom, eu tenho alguns desenhos probabilísticos diferentes ao aleatório simples. Está a mostrada em sistemática que envolve ordenar observações e selecionar uma e depois a cada tanto selecionar o seguinte, com um intervalo pré-definido. Se eu tiver a lista de todos os indivíduos, daria para fazer, mas se eu tenho a lista de todos os indivíduos, para que faço isso? Bom, existem situações onde tem aplicação. Existe a amostragem aleatória, estratificada e por conglomerados. eu vou deixar por aqui, por hoje, e numa próxima reunião, vou continuar falando um pouco sobre a amostragem aleatória, estratificada e suas implicações quando a gente fala de análise estratificada e o erro relacionado a esse procedimento. Tudo bem? E aí